A gente fala agora de esporte porque o time do misto aqui de Três Lagoas, ele começa já a se estruturar para o campeonato estadual da Série B. E hoje, gente, tem uma seletiva para a contratação de atletas. O repórter Isael Espíndola tem as informações. Pois é, Ana Cristina, é o misto que está de volta para disputar o estadual Série B 2024. Nesta quinta-feira, no estádio Benedito Soares da Moto, madrugadão, acontece uma seletiva para atletas a partir dos 18 anos. Sobre esse assunto, eu vou conversar aqui com o técnico, o Paulo Henrique. Paulo Henrique, que se estarão aí priorizando nesses atletas para formar aí o time do misto? A gente vai qualificar, fazer essa seletiva para não acontecer o que aconteceu no ano passado. A gente vai qualificar os melhores, escolher os melhores, para juntar com o elenco que vai se apresentar dia 15 de julho, que é o atleta de fora, para montar um time competitivo esse ano, diferente do ano passado. Quando a gente só pegou o prata da casa, esse ano a gente entra de outra forma, com 45 dias de treinamentos, atletas alojados na cidade e dia 15 de julho esses de fora se apresentam. Agora, a seletiva, vocês estão pedindo para que os atletas compareçam aí pelo menos com o uniforme na cor do time, já para entrar nesse clima mesmo, vestir a camisa e ir para a briga. Não, profissional é profissional. O ano passado a gente fez um trabalho amador disputando um campeonato profissional. Esse ano nós vamos fazer um campeonato profissional com profissionais. Não é justo o cara ir lá, o atleta ir lá fazer o teste com camisa de outro clube. A primeira coisa que a gente quer é que o atleta respeite as cores do clube. Então, por isso que eu fiz a exigência de colocar preto e branco, que é as cores do misto. Paulinho, como é que está a situação aí da diretoria, junto com você, comissão técnica, e esses atletas que irão compor aí para o campeonato da Série B? É, boa pergunta. O presidente Beto Guzmão reassumiu o misto esse ano de novo. A comissão técnica será formada por mim, um preparador físico de Marília, o preparador de goleiros de Ilha Solteira, que já jogou no misto, o Alexandre Goleiro. E a gente está com a programação de fazer dois amistosos antes do campeonato. Então, quer dizer que a coisa é diferente do que foi feito o ano passado. O arbitral do campeonato é dia 8 de julho e a previsão do início do campeonato, que ontem o presidente falou na sede da federação, que a gente foi lá na inauguração, é dia 7 de setembro iniciar o campeonato. A expectativa do misto para esse campeonato Série B? Ah, subir, né? É trabalhar forte para subir, né? Quando você tem profissionais competindo com profissionais, você iguala a competição. O que não pode é a gente entrar com o amador e querer se igualar com o profissional. Aí não vai dar certo. Foi isso que o Beto entendeu, né? Me deu esse crédito de confiança e a gente está trabalhando duro. Aliás, já estou trabalhando faz tempo para a montagem do elenco. Jogadores que a gente está trazendo de Minas, de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, são jogadores que vão vir para realmente buscar o acesso. Tá certo, Paulinho. Boa sorte nesse campeonato. Lembrando, então, que a seletiva começa hoje, a partir das 18h30 no estádio Madrugadão e os atletas devem comparecer com o traje esportivo nas cores preto e branco. Volto aos estúdios.